Olá pessoal, chegando com mais um vídeo aqui no canal, estamos aqui em São Paulo, na Esposec, onde a Vivência está presente aqui no Mais Standard, estamos aqui com a Patrícia Vital. Patrícia, seja bem-vinda ao nosso canal e obrigado pelo convite que está participando aqui nesta feira. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade de falar com seus seguidores, que são muitos aí e que eu admiro muito o seu trabalho. Então, já começamos bem, abrindo os trabalhos aqui, essa é a primeira vez na Esposec, já é a terceira vez que a gente está aqui. Então, muito prazer em estar com você aqui e recebê-lo para nós esse evento. E nessa terceira etapa, terceiro ano da Esposec, como está a Vivência? A gente está três vezes maior do que a gente estava na primeira vez que a gente participou da Esposec, não só no espaço, mas em quantidade de lançamentos também. Então, já teve a linha de lançamentos que a gente fez da última Esposec, que todo mundo ficou sabendo pelo seu canal também, que foi o Controle Senior, o VxGamer, o Vx10+, o LVF Vermelho, o SatLink, tudo que já foi lançado. E agora a gente traz o VxSmart, que está sendo super procurado para degustar, para saber o que é. Basicamente, ele é conectado à internet, ele adiciona 80 canais a quem gosta dos streams, a quem acompanha suas séries e filmes. Então, é uma forma de, ah, quando eu tenho dinheiro, eu posso ver os streams, os apps da cada dia mais caro, né, para pagar. E quando eu não tenho, eu consigo pagar. Eu tenho os 80 canais gratuitos da Vivência. Além disso, né, tem toda uma linha aqui que os antenistas sempre nos pediam e a gente ouviu. Do mesmo jeito que a gente ouve todos os feedbacks que a gente melhorou, com o Vx10, com tudo que a gente trouxe, a gente também ouviu na linha de produtos. E a gente está trazendo cabos, cabos HDMI, uma linha de eletricidade que a gente está chamando de VxPower. A linha Vx, né, começou com o Vx10, foi para o VxGamer, agora vai ser VxPower, tem VxInstaladores. Ela vem crescendo porque os próprios instaladores assumiram essa marca como parte da marca deles, né. Então, a gente está fazendo crescer junto com a Vivences. Então, vai ter o VxPower, que são essas conexões que estão aqui atrás de nós. Tem kit ferramenta também, que faz todo sentido. Se a gente é a marca que apoia os instaladores, que está para eles ali, para servir, para inovar para eles, vamos trazer o que eles precisam no dia a dia para conseguir implementar e melhorar o trabalho deles. Então, além da... tem esse pote de TV, tem as antenas internas, tem antena colorida também, que está ali em exposição. Antena Azul. Antena Azul. Tem uma série de coisas que a gente vai trazer e até um catálogo de produtos, que depois eu vou deixar para você, para você mostrar um a um e explicar cada um deles o seu público. E as outras marcas também, né, Naldo, que a gente trabalha. A gente trabalha com a Vyper Pro Gamer, que é mais focada em quem é mais geek, que gosta de se divertir ali com o computador, fica mais tempo dedicado. Então, o mouse, que tem alta performance, uma cadeira que tem um conforto, um teclado que faz barulho, que eles gostam de fazer barulho, um headset que tem RGB, que brilha e que tem uma imersão sonora muito bacana. Enfim, todo o kit completo para ter a melhor partida game. E os gamers são muito exigentes e tem crescido muito esse mercado. Então, as pessoas às vezes até falam, ah, eu não sou gamer, não quero ver, mas o quanto tem transformado e trazido gente aí para a internet e para esse novo mundo de diversão por conta dos gamers. Mas tem também quem gosta de praia, de churrasco, de passear. Esses aí que são mais de outra vibe, a gente tem a Vibe Sound, que também leva diversão para esses lugares. Então, caixas de som com músicas, com mixagens de DJ, assim, dá para você fazer na hora, com luzes, RGB. A Vitrola Retro. A Vitrola Retro também. Você pode levar para qualquer lugar, tem autonomia de bateria de até oito horas. Enfim, é uma linha super, super inovadora e que vale a pena conhecer. Porque no momento que você vai fazer uma instalação, você leva uma caixa de som ali, até para falar, ah, está pegando canal ali e consegue também vender mais um produto. Você sabe, Naldo, que eu estava falando com o instalador, que eu levo a moto, né, para entregar e ir para a TV. E ele falou que ele faz assim, ele compra o VX Gamer e quando ele vai instalar a TV, enquanto ele está lá no telhado instalando a TV, ele chama a criança da casa e deixa ela jogando, porque não precisa da conexão para colocar o VX10. Já vai entretendo a criança. Já fazendo o VX Gamer, né? Então, ele já põe para a criança brincar. Quando ele volta do telhado, já está vendido o VX Gamer, o VX10 e a antena. E ele põe tudo junto e consegue ter rentabilidade ali com um cliente. Você já gastou a gasolina, já gastou o tempo, já gastou a visita. Então, a gente tem visto muito isso. Essa solução de combo. E aí, se a gente tem um cabo, se a gente tem uma tomada. O cliente sempre precisa de alguma coisa. Então, a Vivência quer estar ali, quer ajudar, quer estar presente na vida do instalador também, ajudar a vida dele. Muito legal. O VX Smart é uma das novidades maiores que eu vi aqui na feira. O pessoal já está perguntando quando que vai ser lançado. E agora é só o pré-lançamento, né? É, o pré-lançamento. A gente trouxe aqui em primeira mão. Pô, riffs. Todo mundo veio aqui para a feira para conhecer. A gente sabe que vai ser no segundo semestre. Então, o que eu posso garantir é que até o final do ano a gente vai lançar. A data, eu ainda não tenho todas as datas aqui, porque depende do William. Não sei se todo mundo do seu canal conhece. O William é o nosso engenheiro de qualidade. É o cara que desenvolveu esse produto, o VX10, com os instaladores. Ele está super antenado com vocês, ouvindo o feedback de vocês. E depende dele. Mas eu tenho certeza que até o final do ano a gente vai estar com uma caixinha na mão e vendendo para todo mundo. Maravilha. Patrícia, muito obrigado. Eu que te agradeço, meu amigo. Vamos aguardar essa novidade aí, esse ano. Está chegando. O VX Smart vai chegar aí, viu, pessoal? Com tudo. Fique ligado aqui no canal, que em breve teremos mais novidades para vocês. Abraços. Tchau, gente.